Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos e à distância da Agência Nacional de Águas, a ANA. São 5 mil vagas para cursos sobre recursos hídricos. Os alunos que tiverem pelo menos 60% de aproveitamento nas avaliações vão receber certificado digital. Os interessados podem se inscrever pelo site www.ana.gov.br até o dia 19 de outubro em até dois cursos. As vagas vão ser preenchidas por ordem de inscrição. De Brasília, Ricardo Carandina.